A venda de artigos juninos já começou e os comerciantes estão animados, viu? A expectativa é superar os números do ano passado e para isso, muitos abusam da criatividade para atrair os clientes. Na mesa, o bolo de paçoca de 30 quilos chama a atenção de quem entra nessa doceria em Engenheiro Schmidt. A produção de doces juninos está a todo vapor. Tradicional na região, com a chegada da festa, alguns produtos são produzidos especificamente para essa época. Nós estamos fazendo também um doce de leite, com leite condensado e amendoim, para dar uma variada, que é um doce bem macio, bem gostoso, tem caído já no gosto do pessoal também. As vendas já registraram aumento e a expectativa é de superar o volume atingido no ano passado. O crescimento, pelo menos aí na ordem dos 3 a 5%, que faz parte do show, né? Vamos ajudar o país. Da culinária para a decoração, diferentes segmentos acabam lucrando com a festa. Nesta cartonagem, por exemplo, a venda de bandeirinhas a quadros de Santos já começou. Pelo menos uns 30% a gente bateu a super meta aí esse ano. A festa junina é a segunda maior celebração dos brasileiros, ficando atrás somente do carnaval. Para aproveitar a data, os comerciantes usam a criatividade para atrair os clientes. A marinesa é especialista em fazer bolos. Com a proximidade das festas juninas, decidiu inovar no cardápio, com bolos de paçoca, pé de moleque e cocada. Como o bolo de paçoca, a gente já tem aí, que não é mais novidade, o pão de milho e o nosso bolo tradicional, o bolo de milho, que já é sucesso aí nas festas juninas. A expectativa é vender mais do que no ano passado. No meio do ano é mais friozinho, né? E tem aí os festejos juninos, que o pessoal ama fazer uma festinha junina. E meus produtos estão presentes em vários desses eventos. É a minha melhor época do ano.